Te mostro que ao fazer massagens nas palmas das mãos, na esquerda você faz no sentido do horário, seguindo as estações primavera, verão, outono, inverno, e na palma da mão direita do sentido anti-horário, isto é, primavera, verão, outono, inverno. Neste método, Pa Gua Shanshu Liao Fa, a doutora Li Shan Yu, podem ser substituídas as sequências por estimulação dos trigramas nas mãos. Então nós temos aqui a mão esquerda, água, terra, metal, metal, madeira, madeira e o fogo. Isto é, água, intestino grosso, pulmão, baço, estômago, fígado, vesícula e coração, circulação, sexo. Isto para tratar órgãos e vísceras e utilizar os cinco elementos. E no dorso da mão, você utiliza para tratar cabeça, torasse, abdômen, coxa, perna e pé. Tratar as partes do corpo. Nas plantas dos pés, você também pode jogar trigrama em cima e obter as posições dos órgãos e vísceras. Então, nesta figura, o rim, IG, pulmão, baço, estômago, fígado, vesícula e coração. Posteriormente, você reposiciona melhor os diversos órgãos e vísceras. Mas ao começar qualquer pesquisa, você joga apenas o trigrama direto em cima da região a ser estudada. Na orelha, pode ser realizada a mesma manobra, só que o trigrama está em uma posição invertida, de modo que o rim está aqui em cima e o coração embaixo. Então, vamos ter aqui o rim, aqui o quem, o zã, o trovão, o vento, aqui a terra, o lago e o céu. Então, aplicando os trigramas em volta dos olhos, vão ter as seguintes posições. Considerando o olho esquerdo, toda a região periocular vão ter os trigramas, só que em posição invertida. Então, vai ser o rim, o estômago, fígado, vesícula, coração, baço, pulmão e G. Isto é, aqui o can, gen, zã, xun, li, kung, tui e tian. Então, concluindo, para qualquer região cujo mapeamento é desconhecido, você coloca os trigramas e já pode começar a trabalhar estimulando os trigramas, conforme suas imagens e suas relações em termos de órgãos e vísceras e cinco elementos. É bem prático este método e realmente funciona. Estes vídeos, vocês podem encontrá-los no canal do Youtube, seata.escola. Muitas informações, vocês vão encontrar nos arquivos públicos do site do Seata ou então na acupunturabrasil.org. E finalizando, todos os créditos, para mim, fui produtor, roteirista, consultor, ilustrador, cinegrafista, apresentador, editor, professor, etc. Espero que vocês tenham aproveitado bastante estes vídeos. Eu acredito que vão fazer muito sucesso nos próximos anos.